Fala galera, beleza? Hogarth aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Desculpa se tiver um cheadinho, porque tá chovendo Só que eu preciso gravar esse vídeo aqui Pra poder juntar com outro e tal Mas enfim, vocês podem ter vídeo aí no título Que essa conta está à venda A gente não é rifa, não é nada Eu simplesmente quero vender ela Pelo seguinte motivo, eu vou explicar A conta não está malpada, ela tá muito forte Ela não é a top 5 Mas aqui, top 12 Eu consigo ganhar desse rapazinho Até esse cara de 3kk eu dou dentro com ele Esse TL Léo aqui Ele tem um sogalhéu ali no lugar daquele peixe Ah não, não consigo mais não Talvez Deixa eu ver, a Skid eu consigo Esse maluco aqui também dá, dá pra tretar com muita gente aqui Eu só sei que na arena eu consigo chegar sempre em top 7 Por aí a XVS também dá pra pegar top 7, top 8 Mas enfim No momento eu tô vendendo essa conta Porque eu tô jogando no gringo E eu percebi que no gringo Não é que é mais fácil Mas o dinheiro lá é mais valorizado Porque aí quando a gente faz uma recarga lá A gente sente a diferença de uma recarga aqui e uma recarga lá Como eu já fiz vídeos aí passados Falando sobre isso Enfim Vou mostrar pra vocês como é que tá a conta Tá? Que é uma venda, né? Então Ah, antes de vocês ficarem se questionando o quanto tá Eu vou tá vendendo ela por 2 gift cards de 100 reais Tá? 200 reais no total Se você falar que tá caro Você tá meio cego Porque gente, a conta é VIP 9 Tá, VIP não influencia em nada Sim, mas o que eu já gastei aqui Ela é VIP 9 Tá? Infelizmente a minha cápsula não tá aquelas coisas Porque eu não quis era cápsula Eu fiz na raça O que eu tenho aqui foi tudo charge e pokémon de roleta Que inclusive o rejace é da roleta Mas vocês podem ver Rejace com a personalidade perfeita Temos aqui também O gigas com a personalidade perfeita Tem um giratina de coisa De masmorra Que é um pokémon mais forte Esse time aqui tem uma Uma logicazinha assim Tá? Tem o tanque Tem dois tanques e um dano Eu precisaria colocar um suporte aqui Mas eu gostaria desse time aqui Que tá fazendo bastante efeito Ele bate muito em psico Ele estupra Lunala Sogalel Tudo que vem pela frente ele come na porrada E aguenta muita porrada também É um pokémon que tá Absurdamente forte Aí tem um time em um aqui Meu Minhas naturas estão assim Estão todas com full break Só falta dar o full break no HP dele Meus equipamentos Eu tenho equipamentos quase full 88, 87 Eu tô nível 88 Tem bastante equipes aqui Tem bastante coisa mesmo Os três estão com equipes bons Ele falta só a bota de Azarrel Pra poder fechar O kit dele O set dele Intimidades estão todas no 85 E o nível 88 Detalhe Isso aqui não foi com home Vocês devem imaginar Que chegou agora Foi full drop Minha fusão Vocês podem ver que tá tudo 22 Aqui ó Holofote SS Beleza Vamos pro time 2 aqui 1.820k Temos um Raikou Aqui com 500 de Speed Infelizmente eles não tem acessórios Né Porque Eu acabei dando uma olha Com acessórios aqui Pro time 2 é complicado fazer Mas dá pra fazer com o tempo Tá São três pokémons bons Aqui ó Tem o Regirock também Mega Bissol Todos com a personalidade Mais ou menos O Mega Bissol Não tá aquelas coisas Porque é de masmorra Né Mas Tá aí ó Oitenta Ele tá no full break também Se eu não me engano Eles daqui não Ele também tá quase E o time 3 Que é o Lugia O Arceus Ou Arkeus Como vocês quiserem chamar Também então é tudo aqui ó É Beleza Vamos Mostrar só as HS Aqui que eu esqueci A 2GB Tá boa Tem bastante HS legal aqui São seis HS boas Que tem aqui O Regias Tá fraco de HS Porque como vocês sabem É difícil demais Conseguir HS aqui E O O Coisa também Tá bem fraquinho De HS Mas são Tá muito forte esse time Vamos ver aqui ó Minha Insignia é a Brasa Eu tô usando essa daqui Tá bem upada também Os acessórios já mostrei A habilidade de ginásio 60, 60, 70, 70, 60, 60, 60 Tá indo pro 70 agora Os núcleos também são todos azuis Roxo e dourado Vocês podem ver aí Tá bem upado pra caramba Meu ginásio Meu jornal de exploração Tá nível 649 Minha maestria tem a primeira aba full Menos os dois últimos Que eu não tô upando agora E tô upando agora A segunda aba Tem dois full e alguns na metade Que são esses dois aqui Beleza Vamos ver os títulos Títulos eu tenho só esses aqui ó Não tem muita coisa não Traje eu tenho apenas esse que eu tô usando E o traje normal Claro Instância eu tô um pouco atrasada Que eu tô com preguiça de fazer Mas eu também não tô tão ruim aqui Eu tô nessa daqui do Salamence Eu consigo finalizar provavelmente essa daqui E essa daqui também Em Elite Eu já não sei se eu tô tão atrasado Deixa eu ver Eu tô aqui Vamos ver aqui ó Dá pra passar Dá pra passar E essa daqui também deve dar Dá pra passar Três mapas Elite aí Vai ficar faltando cinco mapas Bom Tem loja VIP Lógico né Eu sou VIP 9 Minhas charges estão fracas Gente eu não junto Não faço mais Riot Não faço mais Boys Então é onde eu tô parando De jogar nessa conta Mas eu não deixo de fazer tudo No dia Olha aqui Vocês podem ver ó Tá tudo limpinho ó Eu sempre entro aqui Faço isso daqui direitinho Entendeu Vocês podem ver também ó O cristal tá feito O ginásio Já dei todos os bot Aqui também tá tudo feito Então eu não deixo de fazer Eu só tô enjoado De jogar aqui Porque no gringo Quero dar atenção mais no gringo Tá Então o valor aí De dois gift cards de 100 Não tá caro Tá gente Tenho também aí Vocês podem ver Tem três Pokémon Shine aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem o Usard que tá me seguindo Ah muito importante também ó Montaria 31 Então quem for Querer comprar essa conta Pra entrar em contato comigo Você vai no link Na descrição desse vídeo Tem vários grupos aí Qualquer um que você entrar Você vai me achar lá É a STH ROG Que é as duas siglas Dos clãs E aí você vai me chamar No PV Cara Tô interessado 200 reais É isso Pá Tenho aqui Aí você me chama A gente conversa Eu te passo a conta E seja feliz Deixando bem claro Não adianta me chamar E achando que vou passar E achando que vou passar a conta Toda primeiro Que eu vou passar Eu primeiro quero o gift card aqui Ativo E eu vou passar a conta pra vocês Eu não sou retardado De fazer um vídeo Vendendo minha conta E passar a perna em alguém Tá Eu não sou criança Eu tenho 19 anos E tenho maturidade Tá Então se você tá interessado na conta Dois gifts de 100 Me chama no PV Tamo junto Valeu Só se você quiser a conta Não tenta diminuir o preço Que não vai te dar barato Tamo junto galera Que não vai te dar barato